Parece que você está prestes a pegar uma febre de arranhão de gato, Batman. Você é que foi apanhada, mulher gato, nas garras desonestas do crime. Não me dê lição de moral, herói. Quem merece esses preciosos símbolos da superioridade felina mais do que eu não seriam os curadores daquele museu velho e mofado de onde tirei eles. Tudo bem, Batman, o que vai ser? Uma bate-erva de gato para distrair os gatinhos ou um lance mais alta frequência para acabar com o cérebro deles? Você deixou o crime manchar o seu encanto, mulher gato. Meus bichinhos logo irão calar essa língua insolente. Você disse encanto? É o seguinte, menos papo e mais cinto de utilidade. Está ouvindo o que eu estou dizendo? É encantadora, sim, mas diabólica também. Desista dessa vida de crime, mulher gato. Eu quero ajudar a reabilitar você. Para tudo. Está rolando um clima entre vocês? Oh, sempre tentando me derrubar, Batman. É por isso que tenho que prender suas asas para sempre. Não se eu te pegar pela coleira. Estão sim! Estão a fim de se pegar! Seus ridículos! Zoológico de Gotham Aguentem firme, gatinhos lindos. Vocês vão para casa como há. Espero que eles gostem da lixeira da Blackgate, mulher gato. Por que você vai... Ai, mamãezinha. Anda, borracha. Segura a onda. Se prepara. Renda-se, sua gata gatona. Homem borracha. Eu arranjo uma roupa nova. Para atrair o cruzado encapuzado. E me aparece o palhaço dobrável no lugar. Mas eu sou igual ao Batman de verdade. Só que adaptável. Olha, você é flexível, não é? Talvez a gente tenha tido um mau começo. É tentador, mas eu não gosto muito... Então, eu voltei da invasão dos Anêmenos. Pode ler mais sobre a minha aventura nas minhas memórias. Como o rei de Atlântida, Aquaman protege todos os oceanos do mundo. Mas às vezes, até o protetor precisa de ajuda. Aquanben, você se machucou? Ah, eu estou machucado porque você não me disse que ia aparecer. Como você está? Peraí. Tem mais alguém aqui que quer te dar um oi? Fluke! Olha como ele ficou alegre. Fluke, o golfinho mais repugnante do planeta. Ele estava com saudade, Batman. Diz pra ele soltar a minha roupa. Ah, Batman. Ele é só... Não se deixe deprimir por suas sucessivas e arrasadoras derrotas. Levar uma surra animal faz parte da vida de um herói. É, talvez da vida de um herói classe C sem poder nenhum. Você diz que o Batman é classe C? Você acha isso? Bobagem! Ele sabe como enfrentar uma surra. Não desistir até ganhar. E por quê? Porque ele tem coragem. E coragem é o único superpoder de que precisa. Super-sopro pode soltar. Fogo, cheiro ou só mau cheiro. Até se encolhe, mas não é legal. Virar cobra pode a todos sempre assustar. Mas só com coragem pra luta ganhar. A criação de portais e projeções astrais. Telecinesia e também ressurreições e tais. Que bom a mente controlar, quem sabe até voar. Mas só com coragem pra luta ganhar. Estamos indo pra aí, delegado. Eu concordo com o delegado, Batman. A pista com certeza aponta para o rio Gotham. Há sempre algo a mais numa pista do que os olhos podem ver, Robin. As pinturas do Crazy Quilt não são exceção. Ele está se referindo a ondas de luz, não de água. Vermelho, azul e verde são as cores básicas pelas quais o olho humano percebe a luz. Centro de Exposições É aqui que vamos encontrar aquele demônio flamboyant. O Quilt está atrás do extremamente perigoso amplificador de emissão de luz estimulada. Um assalto a banco que furos. É o Batman e o Robin, mas por que estão usando essa fantasia de múmia? Ah, a dupla dinâmica. Como eu esperei para torná-los meus escravos? E vocês já estão vestidos pra isso? Sintam a ira de Osiris! Pelo poder de Horus, não é possível! Eu lamento, faraó. Nossa bandagem está coberta de soro de leite. A única coisa que repele os raios do faraó. Malditos cruzados encapuzados! Tic-tac, tic-tac. 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 Questo, a viginei, é o suono dello scorrere del tempo, per voi. E alla scoccare della mezzanotte, voi due sarete, come potrei dire... Caput! E, tal momento che devo essere puntuale per il mio prossimo furto, non mi resta que dirmi au wider asem! O que é isso? Essa é a quinta ou a sexta trappola mortale da qual devo liberarmi por causa tua. Scusa, eu já disse que me dispiace. Em alto a destra. Não sapeva que o seu relógio fosse munido de gas soporifero. Scusa, tu não hai mai commesso um errore. Eu fiz o erro de acreditar que tu me pudesse ajudar a fermar o tempo. Continua a lamentar, assim eu tenho tempo para demonstrar o contrário. Freccia Verde e eu litigamos muito, é verdade. Mas só porque nos conhecemos há um tempo. Somos tão competitivos que, estando insieme, damos o melhor de nós. E também, se não lhe o dirá mais, não há nenhum outro que eu gostaria de fazer ao meu fianco em uma situação de pericolo. E agora, sistemamos o relógio do Mago. Eu não esperava tanta gente. Eu convidei todo mundo, aceita um? Então, acabou mesmo? É, parece que sim. Pelo menos foi bom enquanto durou. É, foi ótimo. E até nos encontrarmos de novo, crianças. Saibam que, onde o mal aparecer, em todas as suas incontáveis formas, eu estarei lá com o martelo da justiça para lutar pela honestidade e defender os inocentes. Boa noite.